Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu não vou falar de Resident Evil, quer dizer, vou acabar falando. Mas hoje eu quero dedicar esse vídeo a Tormented Souls, que é um jogo indie de terror que mistura toda a fórmula, tudo que há de bom, sabe as meninas superpoderosas que tem lá não sei o que, não sei o que, não sei o que, tudo que há de bom? Então, Tormented Souls foi tipo isso também, eles pegaram tudo que há de bom no survival horror dos anos 90 e do começo dos anos 2000 e criaram um jogo incrível e que injustamente não ganhou uma indicação a nenhuma categoria indie no The Game Awards. Olha, Jofinho, decepcionadíssima, tá? Ó, ó, Justice for Tormented Souls. Gente, coloca nos comentários se você jogou Tormented Souls e se você acha que foi uma injustiça não terem colocado Tormented Souls numa categoria indie muito triste. Mesmo que não ganhasse, eu acho que pelo menos ele teria que ter sido indicado porque é um jogo incrível e a gente vai falar um pouquinho sobre ele nesse vídeo de hoje. Mas antes da gente começar a enaltecer este ícone chamado Tormented Souls, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. Inclusive, se você gostar desse vídeo e você resolver jogar o Tormented Souls depois dessa indicação aqui que eu vou fazer, já pega, manda esse vídeo também pro seu amigo como indicação também pra ele. E se você já jogou Tormented Souls e você indica demais, pega esse vídeo e manda pro seu amigo falar assim, ó, lembra aquele jogo que eu tinha te falado? Olha aqui, ó, a Moni do Resident Evil da TV também gostou. Ele vai falar grandes coisas. E aí vai ficar assim, entendeu? É isso, tá bom? Tormented Souls, ele foi lançado em agosto de 2021, inicialmente pra PC e Playstation 5 somente. E ele é 100% inspirado nos jogos de survival horror ali dos anos 90, do início dos anos 2000, aquela geração ali PS1, PS2. Tanto é que ele tem câmera fixa. Sim, um jogo de câmera fixa em 2021. Não é maravilhoso isso, gente? Não é maravilhoso? A gente já vai falar mais um pouquinho da câmera fixa, tá, gente? Mas ele tem elementos, então, de vários jogos. Ele tem elementos de Resident Evil, ele tem elementos de Alone in the Dark, ele tem elementos de Silent Hill, ele tem elementos de Haunting Ground, ele tem elementos de Fatal Frame. Aí pensa assim, aquele elemento mais icônico de um desses jogos, eles pegaram todos esses elementos e misturaram e criaram o Tormented Souls. E, cara, ficou incrível. Tudo que há de melhor nesses jogos foi colocado no Tormented Souls. Foi uma grata surpresa pra mim em 2021. Eu me diverti em cada minuto que eu tava jogando esse jogo. E eu paguei tão baratinho nele, sabe, na versão de PC. Eu paguei 40 reais no lançamento na versão de PC. Eu joguei primeiro a demo, tal, curti muito. E depois, claro que eu fui atrás do jogo completo. E, assim, valeu cada centavo. Eu acho que eu pagaria até o dobro, porque foi um jogo tão divertido e tão incrível. Sério, vale muito a pena, gente. Se você não jogou ainda, jogue. Vamos falar um pouquinho sobre a premissa desse jogo? A protagonista, ela é uma personagem chamada Carolyn Walker, né? É uma jovem moça ali, nos seus vinte e poucos anos. E um dia ela está em casa e, de repente, ela recebe uma carta. E aí, nessa carta, tá escrito assim, Ah, você abandonou nós aqui e foi embora? Aí ela, tipo, oi? Como assim? Abandonei nós aqui e fui embora? Nós quem? E aí, essa carta estava interessada em um hospital, um antigo hospital, em uma ilha ali, um lugar bem isolado, bem remoto. E a Carolyn Walker, ela vai fazer o quê? O que as pessoas fazem, né, nessas situações? Ela pega e joga a carta fora? Não. Ela vai investigar. Que história é essa de Largo Nós, né? E aí ela vai e descobre muita coisa a respeito deste hospital, a respeito dela mesma. E é um jogo com cenas bem interessantes, com plot twists bem interessantes, com personagens muito interessantes também. E com várias coisas, assim, que você fala, Nossa senhora, hein? Os jogos dos anos 90 não fizeram isso não, hein? E... muito bom, muito que bem, muito que bom. O que falar dos puzzles de Tormented Souls, gente? Sério, eles são muito bem feitos. Alguns deles são totalmente fora da casinha. Você tem que pensar muito fora da caixa, sabe? Então, eu achei muito criativo. Um jogo muito criativo, muito original, apesar de ter essas inspirações aí nos jogos dos anos 90. Os puzzles, eles são muito bem feitos. E eu tava jogando em live, né? E eu até falava pra galera, Gente, não dá dica, porque eu quero resolver sozinha. E alguns deles são bem desafiadores. Sério, tem muita coisa, assim, que você fala, Nossa, e se eu fizer tal coisa e funciona? Sabe? Então, assim, o jogo acompanha tuas loucuras, sabe? Então, eu achei isso muito incrível, assim, muito bem feito mesmo. É um jogo indie, sabe? Então, assim, é aquilo, gente. Um bom roteiro, uma boa narrativa, uma boa história. Claro, um bom gameplay também, mas, claro, respeitando as limitações do próprio estúdio, do motor gráfico, né? Em que ele é desenvolvido e tudo mais. Ainda assim, conseguem deixar um jogo bom e que deixa muito jogo com gráfico top no chinelo. E os puzzles do Tormented Souls são muito incríveis. Então, assim, é um jogo que funciona muito bem com os puzzles difíceis que ele tem. São quebra-cabeça mesmo. Te faz quebrar a cabeça e pensar em lugares muito longe, assim. Você vai totalmente fora do óbvio. E, às vezes, o óbvio funciona também, sabe? Porque aí você começa a pensar muito fora da casinha, aí, daqui a pouco, você fala assim, pô, esqueci de pensar no óbvio, sabe? Então, ele é muito criativo. E, gente, ele tem muitos, muitos, muitos files que complementam bem aquela história. Justamente porque tem muita limitação, né? Do motor gráfico e tudo mais. Mas é o primeiro jogo do estúdio. É legal você ver como eles se preocuparam em agregar pra aquela história. Então, você tem várias coisas sendo contadas de vários pontos de vista diferentes através destes files, né? E os files, eles vão se conectando, assim. E eles não estão necessariamente na ordem, né? Que você pega pra complementar o diário do personagem. Então, você pega ali a página 8. Daqui a pouco, você vai pegar a página 1. Daqui a pouco, você vai pegar a página 4. Daqui a pouco, você vai pegar a 2. E assim por diante. E essa história, ela vai se montando também. Então, os próprios files também são um quebra-cabeça pra você. E eu, como amante de um bom lore, né? De uma boa narrativa, eu me deliciei com Tormented Souls. Nossa, sério, muito bom mesmo. Inclusive, quando eu tava fazendo as lives do Tormented Souls lá no site roxo. Inclusive, ó, já segue lá. Você não perder as próximas lives. A gente tá jogando muita coisa relacionada a Resident Evil, tá? Não só o Tormented Souls. Já teve live de Alunwake, Dino Crisis, Fatal Frame. Ah, e um monte de coisa. E de Silent Hill. Então, ó, segue lá, hein? Senão você vai acabar perdendo. Você fala, nossa, Morin, você só joga Resident Evil? Não. Eu jogo os relacionados também, só que lá, né? Enquanto eu tava jogando, gente, eu gostei tanto do jogo. Eu tava tão deslumbrada com aquilo e tudo que me rendeu esse meme aí que tá na tela pra vocês. Resident Evil, será que ficou com ciúme? Não sei, mas é aquilo, né, gente? Quando a empresa não dá assistência, ela abre espaço ali pra concorrência. E, às vezes, perde a preferência. E os desenvolvedores, o estúdio, pensou em tudo. Porque eles sabem que a indústria aqui no Brasil, o mercado de games aqui no Brasil, é muito forte. Tem muita gente que joga videogame, tem muita gente que gosta de jogos de terror, tem muita gente que gosta de jogos clássicos de terror, de survival horror clássico. E o jogo, ele é todo legendado em PT-BR. Sim! Então você vai conseguir ler todos os files em PT-BR, vai conseguir resolver os puzzles, porque tá tudo em PT-BR ali. Você vai ter que botar a cabeça pra funcionar, o tic-tac pra funcionar? Vai. Mas você vai conseguir ter clareza no que você tá fazendo, porque tá tudo em português do Brasil, e tá tudo bem traduzido também, tá, gente? Então quem fez a tradução, ó, um beijo pra você, porque você fez muito bem, e a história é muito boa, então você vai gostar demais de poder acompanhar essa história, sendo acessível pra você, falante de português. Inclusive, eu entrevistei os desenvolvedores e Tormented Souls, é claro que eu fui tchetar os caras, e eu falei, ó, gostei muito, tô aqui tchetando, tá? Virei fã de vocês, muito obrigada, valeu, falou, vocês são show, tá? Eu fui entrevistar os caras, e eu vou deixar o link pra essa entrevista escrita aqui nos cards, pra vocês conferirem tudo que eles contaram, um pouco sobre a concepção do jogo e tudo mais, sobre ter legendas em português do Brasil, eles enaltecendo nós, brasileirinhos, fãs de um bom survival horror, bem retrosão. E também eles falaram sobre sequência, né? Porque eu perguntei, claro, né, gente? Porque eu amei o jogo, eu falei, então, e aí? Vocês pensam em fazer uma sequência e tudo? E eles querem fazer, tá, gente? Então, assim, se você não jogou ainda o Tormented Souls, jogue, tá? Vale muito a pena, é uma recomendação aqui que eu faço de olhos fechados, ó, tô com o olho fechado, tá, gente? Mas isso é porque eu já joguei, né? Então eu posso recomendar de olhos fechados, tá? O jogo, ele já saiu, como eu disse, pra PC e PS5, mas agora, no começo de 2022, o jogo sai também pra PS4, pra Xbox One e pra Switch. Então é a sua oportunidade de poder jogar esse jogo maravilhoso que eu tanto amei, e assim a gente pode ter, de repente, uma sequência aí logo mais. Será que num futuro não muito distante a gente pode ver Tormented Souls 2? Eu ia gostar muito. E você? Jogou o Tormented Souls ou ficou com vontade de jogar? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você já jogou, me conta aqui o que você achou do jogo. Evitem dar spoiler, tá, gente? Aqui nos comentários, porque aqui é meio que uma recomendação também, né? Uma recomendação. Então é pra gente tentar chamar o máximo possível de pessoas aí pra jogarem esse jogo, talvez crescer uma comunidade, quem sabe, né, gente? porque ele merece demais. Então, vê aí. Vamos entrar para o grupinho das pessoas que amaram Tormented Souls? Sim! Queremos uma sequência? Sim! Pra quando queremos? Quando os desenvolvedores conseguirem fazer? Sobre isso! E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um apoiador em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 por mês no cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube. clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botãozinho aqui, tem um redirecionamento aqui e também tem o link na descrição. A partir de R$2,99 por mês, você já tem acesso a alguns benefícios, entre eles, o nosso grupo secreto do Telegram. Ou você pode ser um sub lá no site roxo, que eu falei, que rola umas lives aí de jogos relacionados, jogos diferenciados. Então vai lá, já segue o nosso canal. e se você quiser, você pode se tornar um sub a partir de R$7,90 por mês. Ou se você assina o Amazon Prime, você também pode ser sub do nosso canal gratuitamente, sem pagar um centavo a mais que seja. Olha que beleza. Lembrando que, sendo um sub pelo Amazon Prime, você tem que ficar renovando ele manualmente todo mês, tá bom? Então não esquece. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho